Hoje eu estou aqui para responder uma tag que eu vi no canal The YouTuber Polyglot Que vai estar aqui embaixo no box de informações A tag contém 4 perguntas Vamos lá? A pergunta número 1 Qual foi a primeira língua estrangeira que você aprendeu? A primeira língua estrangeira que eu aprendi foi o espanhol A segunda pergunta Quais são as línguas mais difíceis para você? Foi muito difícil aprender o francês Eu não consigo falar muito bem o francês Foi uma das línguas mais complicadas para mim A terceira pergunta Quais são os idiomas mais fáceis para você? Eu não sei se porque eu aprendi o espanhol primeiro Eu acho ele mais fácil para lidar do que as outras línguas A quarta pergunta Quer aprender mais idiomas ou já está satisfeito com os que você já sabe? Eu gosto muito de línguas estrangeiras Então se eu tiver a oportunidade de aprender mais línguas Eu vou agarrar com todas as forças porque eu gosto muito Bom, se vocês gostaram de vídeos como esse de tag Deixa um like Comenta aqui embaixo se você quer ver outros tipos de vídeo Já mata, né?